Minha coisa linda, como é que o senhor está? Como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Tudo bem em casa? Bora de comprinhas, abelha rainha? Sim, senhora! Aqui é a nossa caixinha do amor Deixe lá e inscreve no canal se você quer ver o que essas minhas amiguinhas compraram aqui, o que tem nessa caixinha Se inscreve, tá minha amiga? Fica por aqui Temos playlist de abelha rainha cheio de vídeos Você que é revendedora, você que tá conhecendo a marca Pode ajudar demais Essa playlist, então se inscreve Vai maratonando aí, ó, que vai ser muito bom Bora abrir essa caixinha? Caixinha Vitória Distribuidora Vitória Distribuidora essa Que eu amo demais Vocês sabem que eles têm vários benefícios, né? Várias coisas legais Uma delas são os brindes Sim, senhora! Além de eles atenderem o Brasil inteiro Brasil todo A Vitória Distribuidora atende todo o Brasil Você também, se você revende Indicou, a sua amiga foi Pagou a comprinha dela Pronto, o seu brinde tá garantido Você ganha brinde na Vitória Distribuidora, tá? Então, corre participar desse grupo maravilhoso Olha que a comissão é 40%, se não me engano É 40% de comissão É muito legal, gente Muito legal pra você ganhar aí um dinheirinho extra Então, bora procurar a senhora Vitória Super de confiança, super amorzinhos Peguei aqui minha tesoura Quero já mandar um beijo para a Cris Que é sempre tão legal comigo Gente, a Cris é uma fofa O pessoal da Vitória Os entregadores que vêm aqui em casa Deixar as coisas Nossa, são maravilhosos Eu vou amar trabalhar com eles Porque eles são muito prestativos Muito educados Muito maravilhosos Na caixinha temos catálogos Mandaram o catálogo da Emporio Saúde Natural Que eu adoro, olha só Muito poderoso Muito maravilhosos Mandaram o catálogo da Velha Rainha Dois catálogos Só precisando mesmo E olha a novidade Olha a novidade Eles mandaram o catálogo da Odorata Gente, eu não conheço nada da Odorata Embora pareça que eles são afiliados Ou são assim Com a Velha Rainha, né? Mas eu nunca testei nada Tô muito ansiosa pra testar Produtinhos da Odorata Se você já conhece Comenta aqui embaixo Produtinho bom Que vocês gostam e me indica Porque eu tô doida pra testar, gente Tô doida pra testar Já amei tudo Olha os precinhos bem legais Aparecido bem com os precinhos da Velha Rainha Quero Agora vamos para as cumprinhas Das minhas amigas sabadezas Bom, temos aqui Essa aqui é da Dri Tá, né Dri? Ela sempre usou esse creme E ela desceu e pediu logo dois Porque tava na promoção, né? Está na promoção Nesse ciclo aqui, ó Esse creminho tá na promoção Que é o creminho Bava de caracol Creme facial clareador Aí ela pegou logo dois Ai! Já comecei derrubando as coisas, né? Dri pediu dois cremes clareador Bava de caracol Já usei por muito tempo Eu amava usar esse creme clareador Ele dá muito resultado realmente na pele Você que tem marcas de acne Ele melhora muito Marca de acne Melasma Usando certinho Ele dá um ótimo resultado Aí minha amiga pediu logo dois Por conta do quê? Da promoção que tá esse mês, né? Ela falou Como tá na promoção Vou comprar dois Chegou, amiga Aqui estão os seus cremes Aí nós temos aqui Creme firmador para os seios Com colágeno Olha só Parece que veio dois também, né? Esse creme aí na minha amiga, ó Aumentou, né? Antes eles eram pequenininhos Lembra? Agora tá com 130 gramas Então vem mais creme aí Gente, esse creme maravilhoso É o vídeo mais bombado do meu canal É eu falando a minha experiência Sobre esse creme firmador para os seios Porque ele resolve real Ele firma real Essa minha amiga que tá comprando aqui, ó Eu lembro que eu dei pra ela Acho que um potinho pra ela testar Ela amou E aí ela tá comprando direto Não fica mais sem Porque ela viu realmente Deu uma segurada no aspecto Só dela Dessa vez ela comprou dois Eu amei E agora tá vindo num potinho maior, né, gente? Porque a gente merece, né? Acaba muito rápido Eu uso duas vezes no dia Eu uso de manhã e à noite Esse creme firmador Amo Não abre mão, não fica sem Aí nós temos aqui também O anti-odor Da linha Dermopass Olha só Que eu amo Essa linha Dermopass Na minha opinião Eu sempre falo aqui Que é uma das melhores linhas Da abelha rainha E esse anti-odor Eu já usei Na verdade eu ainda uso Gosto muito dele Muito gostoso O creminho muito gostosinho Ele hidrata muito bem o pé Ele tem ação hidratante Realmente ele hidrata Antisséptica Desodorante Antitranspirante E ele também é refrescante É mesmo Ele deixa um geladinho No pé, sabe? Muito gostoso Esse daqui da minha prima Ah, e aí temos aqui Um Elixir Redutor de rugas Eu também peguei um pra mim Sim Elixir Redutor de rugas Que é lançamento, né, gente? De abelha rainha Tô muito ansiosa Pra testar com vocês Eu também pedi Chegou também Eu vou tá abrindo Testando com vocês Tô ansiosa Esse batom lindo Beijo doce Da linha Shine Colors Que eu amo esse batom Ele é lindo Deixa eu ver se eu acho o meu Pera aí Eu acho que eu não vou achar Porque acho que a última vez Que eu vi Tava na Necessaire da Emily E da Ellen Não vou achar Não vai tá aqui Mas, gente Esse batom beijo doce É lindo Ele é aquele nude Bem lindo, ó Meio rosadinho aqui Tá vendo, ó É aquele nude rosado Que a gente ama Combina com tudo Tem uma ótima durabilidade Ele é um batom acetinado Sabe? Veludado Lindo Ação desconfortável Nos lábios Amo essa linha Esse aqui Quem pediu Foi a minha prima também Nossa, ela vai amar Aí temos aqui Um creme para as mãos Da Rinovil também Preventivo As rugas Esse daqui É da minha tia Linda Eu já usei também, tia Na verdade, eu ainda tenho ele Tá vendo de alguma bolsa Porque eu amo Ele é muito Ele é siliconizado, né Ele hidrata muito bem A mão fica muito macia E eu gosto dele Eu tenho ele Em alguma das minhas bolsas Resolve real Hidrata Além de ser preventivo, né As rugas das mãos E por último De cobrir as minhas amigas Nós temos aqui Creme para afinar os pés Também da linha Dermopass Uso esse creme também Tem a linha praticamente completa Aqui em casa Porque eu amo Só o meu spray Eles tem um spray, gente Que é maravilhoso Aquele spray mata tudo Que é frieira Meu esposo Ele trabalha com bota, né O dia inteiro Teve uma época Agora não tem mais Mas teve uma época Que ele tava dando frieira Ele tava dando mesmo Porque ele ficava o dia inteiro De bota Eu comecei a usar esse spray Deixa eu ver se eu acho Aqui pra vocês Menina Acabou Acabou a frieira Dei tudinho Usando esse spray Ele não fica mais sem também, né Eu tenho que estar sempre comprando É esse daqui, ó Desodorante spray Para os pés e calçados Ó Desodoriza os pés E previne fungos É verdade É esse daqui, ó Ele ama Meu marido ama Esse sprayzinho aqui Sarou o pé dele Sarou o pé dele Dos fungos Porque frieira é fungos, né Vai ficar muito úmido Enfim Suado, úmido E ele ama A gente não fica assim Aqui em casa E aí Eu disse e repito É uma das melhores linhas Da abelha rainha Eu acho que eles são bem Um carro-chefe Da marca Porque todo mundo gosta Gente, nunca ouvi ninguém Falar que não gosta Que não resolve Essa linha do irmão pés Ele tudo é bom Tudo é bom Eles são ótimos Maravilhosos E hoje falamos um pouquinho deles, né Temos aqui uns produtinhos da linha Super maravilhosa E pronto, meu bem As minhas amigas compras Se vocês querem Produtos da abelha rainha Quer revender Quer ajudar aí uma amiga Que quer comprar A gente aproveita Revenda Procura Portanto, distribuidora Só você entrar em contato com eles Tudo que é contato Gente, whatsapp Instagram E-mail Tá tudo aqui embaixo Telefone Tá tudo aqui embaixo Na descrição Mas eu vou deixar aqui também O whatsapp deles Pra vocês entrarem em contato Ganhar aí uma comissão boa Ganhar brindes Um bom atendimento Falar com a Cris Que é uma fofa E com o produto da abelha rainha, né E pelo jeito agora Eles também vão trabalhar Com a Odorata Porque se eles mandarem o catálogo É porque eles vão trabalhar Com a Odorata também E eu tô ansiosíssima Quero muitos produtos Quero muito testar com vocês aqui também Tá bom, minha vida? Comenta se vocês Tem algum desses produtos Que eu mostrei aqui Lembrando que esse terreno viu É lançamento Eu peguei um pra mim também Vou gravar aqui pra vocês Então se inscreve Fica por aqui Vai no meu Instagram Tem bastante videozinhos rapidinhos Embora que no short também tem Mas no Instagram tem Destaque Tem um destaque lá Só de vídeos Só com vídeos Fotos É tudo da abelha rainha Então se você gosta Vai lá no Instagram Se você tem Instagram, né Vai lá nos destaques Pra você ficar por dentro E é isso Beijo nesse coração cheiroso A gente se encontra onde? Aqui No próximo vídeo Te espero Beijão, até lá Tchau Tchau Tchau